Fala galera, vamos começar mais um vídeo, gente, já vamos desse jeito aí, meu amigo. Já temos aí a nossa amiga vindo, e o que é isso, meu pai? Já levou uma rasteira ali da passarela, gente. Ó, e veja que se fosse o Sub-Zero ali, já tinha pego ela com a força de gelo. É, pessoal, com a minha análise aí, infelizmente, 10 a 9 pra passarela nesse round aí, viu, pessoal. Mas vamos indo, gente. E agora tem o Ciborgue aí descendo lemadeiro na criatura, meu amigo. Uma bandueta atrás da oito, avulgente. Até que a sua oponente falece aí sem perder a vida. E já é o suficiente pra Ciborgue sair comemorando aí sem medo, gente. E chamando a galera pra vir com ela. Veja ela falando, ó. Valeu galera, mais uma vitória. Mas ela começa a ver que tem algo errado. A reação da plateia está diferente. O problema é que a luta ainda não tinha acabado, gente. Ela fica meio confusa e já esmurece um pouco, ó. Uhul, valeu trabalho duro, quer dizer. E veja a cara do juiz assim, ó. E o juiz tá aqui pra enfeite, né? Bonito isso. E ela começa a se fazer de doida, gente. Valeu galera, uhul. Tamo junto. Mas o juiz explica aí, ela tem que voltar pro ringue, né galera? Falando assim, ó. Oxe, o que foi que houve? Eu falei que tinha acabado já. Pera aí, né? Mas volta a luta aí, galera. Só pra Ciborgue aplicar em mais duas bem no cheirador de churrasco da criatura. E terminar de vez a luta aí, né gente? Ó, antes pra oponente ter acabado a luta naquela hora mesmo. Podia ter ficado sem essa. Mas vamos indo, pessoal. E temos mais uma luta agora no ringue aí, né gente? Já recebendo aquela bola do oito, utilizando o fusível do cérebro da criatura. O juiz afasta os dois ali, né pessoal? E o outro já entrou em estado meditativo, viu gente? E veja que ele levanta e vai pra fora do ringue. E falando assim, ó. Ganhei, esqueça. E a criatura vai buscar ele e fala, ó. Ô, velho, o ringue é pra cá, velho, você é doido. É ver pra cá, o ringue é aqui, rapaz. Aí ele. Ops, mal minha. Ganhei, galera, esqueça. Valeu, pessoal. Só tem maluco, gente, mas vamos indo, galera. E temos essa agora aí no box, viu galera? Eles tão fazendo ali a sua movimentação. E o que é isso, pessoal? É o velho golpe da empilhadeira de carniça. Que já apareceu aqui no canal, gente. Vejam aí, ó. Agora temos aí uma luta de box, né galera? Entrou com um gancho. E o que é isso, homem? Executou o golpe da empilhadeira de carniça sem medo? Jogou a criatura mais alto do que bunda de girafa? Assim vai complicado, viu galera? Mas vamos indo, pessoal. E vamos pra mais uma luta aí, galera. Ele já tá ali nas costas do outro. E já vai falando assim, ó. Uhul, ganhei, mãe. Ganhou nada, já acabou ainda. É o que? Tome lá o sentão, mano. Tá maluco? É, rapaz. Eu senti. Assim fica difícil, pessoal. Mas vamos indo, galera. E vamos pra mais uma luta aí pro pessoal. Lá vai a criatura e o que é isso, gente? Jogou a outra pra fora do ringue sem medo, meu amigo. E aí veja que ele ainda reclama, ó. Falando assim. Ah, me poupe. Agora vai dizer que perdeu por causa disso. E observe o oponente quando cai falando, ó. Misericórdia. Assim fica complicado, gente. Mas vamos indo, galera. E temos aí agora o Benito Del Toro, né, pessoal? Que desistiu dos filmes. Essas plataformas de streamers estão acabando com o mercado. Na verdade é essa. E ele agora vem atuando como mediador, gente. Mas vezes aqui ele já tá de saco cheio dessa palhaçada, ó. Já vem falando assim, ó. Cê já chega. É o que isso aí, rapaz? Oxe, rapaz, que onda desse cara? Pera aí, pera aí, meu filho. Pera aí, rapaz. Vai pra lá, vai. É o que, velho? Cê quer? Tá maluca? Vai pra lá, rapaz. E agora temos ele aí, o grande Johnny Walker. E o que é isso, meu pai? Johnny Walker vem metendo um doce sem medo aí, viu, galera? Olha aí. Vem se aproximando agora do ringue. E causando entretenimento para a plateia. Vai se aproximando oficial, mas ainda tem mais, galera. Esqueça, meu amigo. É o velho Johnny Walker aí, viu, gente. Esqueça tudo. Mas vamos indo, pessoal. E observe que a criatura resolve levar uma baguete para a encarada e veja que o mediador já tá de saco cheio e fala. Cara, quando eu falei pra darem tudo no ringue, eu não me referia a gêneros alimentícios. Dá pra baguete? Eu pedico, dá pra parar? Assim fica difícil, viu, galera? E temos agora o velho Takui Resume, galera. O que é isso, meu pai? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu. Se eu te rompo as delas com esse cara. Vai correr eu e os monstros tudo de mão dela, junto gritando pro socorro. Esqueça, meu filho. Mas vamos indo, galera. E agora temos essa conversa no corner. E o que é isso, galera? Ó, só essa tapa aí já tirou uma parte do life da criatura, viu, gente. E no final ele pergunta, ó. Você entendeu? E ele que fala que não, esqueça. Mas vamos indo, galera. E temos mais uma luta aí, né, gente. Aplicando aquela ajoelhada ali agora. A criatura escorrega. E o que é isso, meu pai? Ele não considerou não, meu amigo. Viu que a criatura caiu, largou um low kick de cabeça na mesma hora, meu pai. Mais rápido do que o vendedor pra mentir que hoje é o último dia da promoção, meu amigo. Esqueça. Mas vamos indo, pessoal. E agora temos ele. O que é isso, gente? Ele é cansei. Que negócio de conversa não, rapaz. Cara violento da zorra. Só quer resolver as coisas na violência. Esqueça. Tô cansado disso. Me falaram que era uma luta até a morte, mas sem violência. Aí os juiz falam. Mas é uma luta. Que luta o quê? Tudo pra esses caras é luta também. Abra a mente, irmão. Ó, esqueça. Já fui, viu. Vou virar e-trade. Eu não entendi nada, viu, galera. Mas vamos indo, pessoal. E agora temos ele aí de novo, galera. O grande Johnny Walker. Viu que é isso, meu pai? Ó, e parece que o Johnny tá tendo dificuldade de walk aí, viu, galera. Mas ele já mostra que tá tudo bem ali. E não houve nada de mais grave, viu, gente. Só a honra dele mesmo que ficou ferida. Fora isso, tudo ok. Mas vamos indo, pessoal. E já temos aí mais uma grande luta, galera. Mas o que chamou mais atenção nessa luta foi que no intervalo de um round pro outro, as criaturas derrubavam de gelo ali bem no cor, né, gente. Assim fica difícil, né, galera. Imagina, fica tudo escorregando. Veja que eles vão tentar limpar ali, mas encontram muita dificuldade. Observe que um deles fala, ó. Ó, irmão, vou falar a verdade pra você. Tô com a sensação que a gente tá fazendo trabalho aqui de chugar gelo, viu. Ó, e sabe de uma? Faz a cabana aí, velho. Vou jogar tudo aqui nessa fresta, esqueça. Ninguém vai ver. Quem quiser que venha limpar, meu filho. Assim fica difícil, né, pessoal. E ficamos com mais um vídeo aí, gente. Espero que tenham gostado. De antemão já vou antecipar a notícia pra vocês, que a qualquer momento vai sair na mídia, viu, galera. Acabei de ultrapassar a grande marca no podcast da plataforma de 17.600 seguidores no Instagram, gente. Realmente muito impressionante, né, galera. Eu não tô conseguindo nem mais acompanhar, galera. Muito seguido aqui. E quem não segue lá, pessoal, vai correndo. Vai arroba canal Toca do Lobo, gente. E no mais é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Valeu, pessoal. Tome, 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 bordo, ele não adianta se fazer porque você vai falecer. Tome, 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 tome na farofa e tome outra no pescoço e eu não sinto nem remorso. Não adianta tentar bater na minha pelçada e nada é a mesma coisa e eu não sinto nem cosquinha. Você vai conhecer a terra prometida, pois eu vou causar-lhe a morte, mas é sem tirar-lhe a vida.